E no dia 27 de novembro, a Ave Braz recebeu a visita de parlamentares da Frente Parlamentar Ampla da Economia de Defesa. A comitiva assistiu à apresentação institucional e visitou as principais células produtivas da fábrica, chamando a atenção para a área de veículos Astros. Os deputados ressaltaram a importância da visita que lhes permite uma visão mais precisa do que é necessário ser feito para mobilizar a sociedade brasileira em torno do desenvolvimento tecnológico, da inovação e da soberania nacional. Que estas visitas sejam frequentes para que nossos parlamentares conheçam de fato o que a base industrial de defesa e segurança pode proporcionar ao país, inclusive para o mercado de trabalho.